Vou acer umas batatas para acompanhamento Para acompanhar o pescal na carne, vou desejar Ora, evidentemente, a primeira coisa é Pelar as batatas Para isto, depende da quantidade de pessoas Se quiser ser mousse, se quiser ser pouco Isto cada um, asa a sua maneira E a água a minha, isto vai ser para acompanhar A lubina e a sal Batatas peladas E agora, las vou a cortar Las vou a cortar desta maneira Finitas Que é para não tardar Mucho a acer Las vou a cortar finitas Que assim não custa Tanto a acer, se vai mais rápido Adentro Agora, vou pular uma cebolha Claro, quem não gosta de cebolha, não a põe Listo Listo Cada um tem os seus gostos Pode ser, está com pimento Eu não vou pôr nem pimento Vou meter cebolha e batata E já E vou cortar finito também Vou meter sal A batata É o horno Já não encendi A batata, também vou meter um pouco De cimento De cimento De cimento E vou meter um pouco De orégano E depois O condimento Cada um põe como mais um gosto Do milho Um pouco de arroz Se gosta Um pouco de romero Então Vejo que já é ao gosto de cada um Então Vou meter Uma camada de patata Uma de cebolha Vamos meter Queso O grana padano Parmagiano Não Ponemos patata Outra vez Há uma camada de patata A cebolha Vamos meter mais quesito Vamos pôr as últimas patatas Que querem E vamos terminar Com um pouco de queso Mas Evidente que isto Para quem não gosta O queso Não vale a pena Não se pode ser Pero para quem não gosta E um queso bueno De bom sabor Como este Isso Não Não Também se pode ser Mas não tem o mesmo sabor Evidentemente Agora Vamos a terminar Um pacotito de nata Para cozinhar claro Uma piscuita de sal Um pouco de pimenta E uma gema de ovo Vartemos Sobre Nesta patata E por favor Ao horno Que está pedindo E vamos ao horno Ora estas pataticas Vão acompanhar esta lubina A la sal E aí está no horno Mira la pinta que tem Com 15 minutos Vou aprovechar E vou meter La lubina Para cozinhar Para cozinhar Para cozinhar Para cozinhar Para cozinhar E a lubina Para cozinhar Para cozinhar Para cozinhar Olha a pinta Que tem Vou emplatar E agora Vos mostro Que rico Que rico Que rico Aí o temos Esta é a apresentação Agora vou Colocar a lubina Este é o plato Que queria mostrar Patata gratinada ao horno Neste caso Con cebolla Se pode Hacer cebolla Rico, rico Tirar da lubina E me vou servir Con gratão De patatas Seganda Tchau Fo roots Tchau Da Tem Tchau